Cobrindo o rosto de vergonha, o policial militar saiu da sede do DHPP e foi transferido para a sede do CIOI, a companhia independente de operações especiais, onde ficou preso temporariamente. O soldado Cláudio Melo é do 11º Batalhão. Segundo o advogado de defesa, ele se apresentou voluntariamente à Polícia Civil. Foram quatro horas de depoimento, onde o fato de o policial militar ter negado participação numa execução que ocorreu no bairro de Campo Grande, no Recife, na quinta-feira, não convenceu o delegado. Meu cliente nega qualquer participação, seja intelectual ou de execução nesse delito. Espero que o delegado de polícia, a polícia judiciária, como competente que é, ela esclareça esse fato. Na manhã da última quinta-feira, foi assassinado o ex-presidiário Lúcio Pereira da Silva, de 38 anos. O cabo do 16º Batalhão, Eduardo Leite, de mesma idade, estava no banco do carona e também foi baleado. Uma mulher no banco de trás não se feriu. A vítima, que sobreviveu, gravou um vídeo no hospital, acusando quem seriam os atiradores. Cabo Leite, você confirma esse suspeito aqui atirou em você? Confirma, ele estava com um fuzil e eu, quando desembarquei, visualizei tudinho. Quando ele apontou o fuzil, aconteceu o disparo. Sabe o nome dele? Cláudio Melo, desse primeiro batalhão. Cláudio Melo, desse primeiro batalhão. Estava ele, Madeira, Tancredo e Delinho. Dois seguiram para a Hilux e dois pegaram o outro carro. A foto é esse aqui, você reforce? Positivo com esse. Para transferir o suspeito de homicídio, a PM montou uma operação. Quatro carros da polícia foram posicionados em frente à sede do DHPP e permaneceram com os motores ligados. O soldado Cláudio Melo saiu muito protegido. Procurados pela reportagem, nem o delegado que cuida do caso, nem o gestor do DHPP quiseram gravar a entrevista.